16 horas. Você sabe muito bem que o mundo precisou de 7 dias para ser criado. Um dia tem 24 horas para concluir seu ciclo. É, amigo. E você só vai precisar de 16 horas para dar um grande passo ao futuro. E esse tempo é o suficiente para você. Isso mesmo. Para você mesmo que está me assistindo. Para você fazer uma grande mudança na sua vida, na sua propriedade e para toda a nossa sociedade. 16 horas. Se apenas 16 horas chamou sua atenção, procure o sindicato rural do seu município e matricule-se no curso de proteção de nascentes do Senar Goiás. Mais do que nunca, o mundo precisa desse cuidado. E o Senar Goiás já começou. Eu te aguardo.